O ambiente está aqui no normal agora, porque é aqui né mano, abriu no normal, abriu, não é né. Os Gustavo tem cara de que não fossem jogadores, serem jogadores de pizza, caralho, caralho. Vai no mínimo até esta hora, Sr. GabrielSkills, vai no mínimo até esta hora, quem poder divulgar live aí que eu comecei as 3 da manhã e não sei como que tem, 80 pessoas aí, valeu. São pessoas que não tem o que fazer, hein. Não dá pra me desusar de ter um time belga, tem os caras de time belga. Caralho, isso tá sendo bosta velho. O vídeo é top? O vídeo é top? Apenas mostrasão com essa bosta. Estão em gols? Apenas são demais abertas. Puxa aí o Guta aqui. Puxa aí, Xuxu. Puxa. Obrigado, coração. Coração, gente, desce, desce, desce. User was moved to your channel. Just like animals. Ah, tem como pagar boleto pelo celular no app do banco? Cara, eu não sei se deu errado, cara. Algumas, parece que alguém já fez por esse tipo e deu errado, mano. Então eu não recomendo pagar por esse tipo. Paga, vai na lotérica, paga normal. Messi, 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 Messi. Murphy, Messi, Messi. Meu Deus, cara. Messi, Messi. Meu Deus, cara. Messi. Vai tomar no cu. Messi. 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 Ele promete, vai se fuder, filho da puta. Meu Deus. Nossa. Time, time, time. Fucking out. God. Fucking God. Fucking God. God. Cagado da porra, viu? Que pariu. God. Até perdeu, até perdeu o frio, viu? Cria a camisa, porra, pra comemorar, caralho. Ai, a fica, na moral, mano. Não, não, não. Para aí. Não, para. Para, para, para. Para. Deixa eu falar para, deixa eu falar para o meu amigo. Não, não, para aí. Cara, no PC, esse mestre está valendo uma... Meu Deus. Deixa eu falar para o Fernando aqui, mano. É, deu até vontade de abrir um peg aqui, mas eu não vou abrir não, viu? Vai te falar. Nice, nice day. Cara, estou tremendo, velho. Troca, troca o...